O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e o vice, Geraldo Alckmin, foram diplomados nesta segunda-feira no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Cerca de 400 convidados participaram da cerimônia. A cerimônia teve início com a execução do hino nacional pela fanfarra do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Em seguida, depois de ler o teor dos diplomas, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, entregou certificados ao presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e ao vice-geral do Alckmin. Lula dedicou o diploma ao povo brasileiro e disse trabalhar para cumprir os compromissos firmados. Falei todos os esforços para, juntamente com meu querido companheiro Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida. Fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com a garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo para as pessoas mais necessitadas. O presidente eleito também aproveitou o discurso para fazer uma defesa da democracia. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada, cuidado com muito carinho por cada um e a cada dia, para que a colheita seja generosa para todos. Esta é a 12ª sessão solene de diplomação realizada no país. O rito marca o fim do processo eleitoral e foi realizado pela primeira vez em 1946. É com a diplomação que a justiça eleitoral atesta que os candidatos foram efetivamente eleitos pelo povo e, por isso, estão aptos a assumirem seus cargos. É com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela terceira vez o diploma de presidente eleito do Brasil em nome da liberdade, da dignidade e da felicidade do povo brasileiro.